No começo do plantão do final de semana, a polícia militar divulgou esta foto mostrando para a sociedade que estava atenta a possíveis ocorrências de crimes Foi exatamente o que aconteceu Polícia atenta Um assaltante foi preso depois de agir contra um restaurante do bairro José Rodrigues Maciel Da hora do crime até a prisão, foram apreendidas armas e munições em questão de horas Um homem que aparece nas imagens internas de um circuito de segurança foi preso Nem padarias escapam da ação de ladrões Esses dois homens foram presos após assaltarem um estabelecimento comercial deste gênero no bairro BNH Com eles, um veículo com placas da serra foi apreendido Os dois presos moram no bairro Canivete Já no bairro Planalto, vários relatos de moradores versando assaltos na região incomodaram a polícia Policiais militares estiveram no local e efetuaram prisões e apreensões Dois elementos acusados foram presos Eles assaltavam de moto Com eles, a polícia encontrou um monte de celulares e uma arma Um simulacro de arma de fogo No bairro São José, a polícia também recebeu informações da existência de arma de fogo em uma residência O resultado foi esta apreensão feita pelo GAO Duas armas e um celular agora estão sob poder da Polícia Civil Dois elementos acusados Dois elementos acusados